O ano é 2014 e a gente sempre teve uma vida financeiramente muito boa. Nossa família sempre foi muito feliz. A minha mãe, ela era muito pobre quando ela era criança e ela não tinha condições de fazer nenhum tipo de festa pra ela. Então, ela cresceu com um grande sonho de trabalhar com isso, com festas. Então, ela tinha um buffet. E nesse buffet, ela fazia várias festas muito legais. E como ela cresceu dentro desse ramo e a nossa família foi crescendo, então ela sustentava, sabe, a família, ajudava os meus avós. Ela teve o grande sonho de realizar a construção do salão de festa dela mesmo, né? A ideia seria incrível, mas com certeza viria os maiores gastos. Ela começou com a construção desse salão. A gente ficou extremamente apertado nessa época. Não assim ao ponto de a gente não ter o que comer, mas a gente não saía de casa, a gente não se divertia, a gente não fazia nada até a construção do salão sair. Nessa época, eu lembro que minha mãe tinha vários funcionários, né? Garçons, copeira, essas coisas assim. E ela contratou um garoto que morava ali no nosso bairro. Que assim, a mãe dele não tinha uma boa fama não, sabe? Todo mundo falava muito mal da mãe dele, falava que ela se envolvia com homens por dinheiro. Enfim, o tempo foi passando e a situação cada vez ficando mais apertada dentro da nossa casa, né? Até que a primeira bomba veio. Nós descobrimos que a minha avó, mãe do meu pai, estava com câncer. Foi um choque pra família inteira. Nossa, até porque ela era minha segunda mãe, sempre fui muito apaixonada por ela. E minha mãe começou de, além de ter o dinheiro pra construção do salão, tinha que comprar os remédios, tinha que cuidar da minha avó, né? E as coisas foram ficando mais difíceis ainda. Até que minha mãe estava sentindo uma dor insuportável e ela falava que era o cisto dela. E quando ela foi no médico pra saber o que tinha acontecido, como seria o procedimento, o médico disse pra ela, parabéns, o seu cisto é do sexo masculino. Na verdade, a senhora tá grávida. Minha mãe ficou desesperada, ela não estava preparada pra ter filho naquele momento, ela estava com a construção do salão, né? Com muita coisa na cabeça dela, ela não estava esperando essa criança. E eu rejeitei completamente o meu irmão. Eu não queria ter irmão. Pra mim, o meu sonho sempre foi ser filha única. Eu tinha medo de perder o amor dos meus pais comigo. O tempo foi passando e as coisas piorando, até que veio a terceira bomba. Meu tio tava desconfiado do meu pai. Chegou na minha mãe e disse, corre atrás que você tá sendo corna. Minha mãe, sem acreditar, porque ela era cega de amor pelo meu pai, bem silenciosamente, foi na casa de uma amiga dela e através do notebook, ela conseguiu o que queria. Porque assim, a minha mãe, ela é daquele tipo de mulher que tudo que ela quer, ela vai atrás e ela consegue. E ela ficou dias tentando, dias e dias de dias, ela conseguiu grapear o celular do meu pai. E além disso, hackear o Facebook da mulher. E ela ficou bem silenciosamente, atenta a tudo que acontecia. Gravando todas as conversas, vendo todos os áudios. E foi um choque aquilo tudo, sabe? Minha mãe já tava acabada, ela tava insuportável aguentar, esconder tudo aquilo que ela sabia. Foi quando ela chamou a minha avó, a mãe dela, pra poder ir falar pra ele que sabia da traição e acabar todo aquele relacionamento. Eu, visto o que tava acontecendo, já tinha ouvido o buchichinho, corri atrás e fiquei ouvindo atrás da porta o que tava acontecendo. E ali a minha mãe disse pra ele assim, eu sei já de tudo, eu sei dela, eu quero que você pegue as suas coisas e vá embora. E na hora, o meu pai, na maior cara de pau, começou a mentir. Começou a falar assim, que não tem nada com ela, que ela é louca de que onde que ela tinha tirado essa conversa. Então minha mãe pegou o notebook e mostrou tudo pra eles. Pasmem, no meu aniversário, a gente teve que juntar dinheirinho pra poder comprar um kit de doce no cartão de crédito da minha avó e da minha mãe, pra poder fazer uma mini festinha pra mim, enquanto no aniversário da mulher, adivinhem quem é a mulher? A mãe do garoto, que minha mãe tinha contratado, sabe, o funcionário da minha mãe, a mulher lá da esquina, que tinha fama mal, meu pai tava ficando com ela. E no dia do aniversário dela, meu pai pagou churrasco, cerveja, sabe, ela colocou mega no cabelo, levava a dondoca pro salão, enquanto eu e minha mãe passando dificuldade financeira dentro da nossa casa, meu pai, além de não estar ajudando financeiramente, ainda tava tirando tudo que era da gente pra poder dar pra essa mulher. É, muitas das vezes também, meu pai falava que ia levar minha avó no médico, levar ela no hospital de madrugada, mentira, era pra ele poder encontrar com essa mulher também. Sem contar que no enxoval do meu irmãozinho, os meus tios tiveram que fazer vaquinha pra juntar e conseguir comprar um enxoval de tanto que a minha mãe tava passando aperto financeiro, enquanto meu pai tava lá comprando roupa e sapato pra aquela mulher. Foi uma decepção muito grande pra minha mãe, pra minha avó, pra mim, na verdade pra todo mundo. E assim, minha avó com câncer, meu pai não tinha coragem de ir lá pra visitar não, mas pra pedir dinheiro pra ela pra gastar com aquela mulher, ele ia. E isso é uma das coisas que mais me deixa chateada, sabe? Até que meses depois, eu descubro que a minha avó morreu. Quando a minha avó morreu, foi muito triste, porque eu perdi minha segunda mãe, sabe? A pessoa que eu mais amava, que eu era a menina dos olhos da minha avó. E aquilo me deixou bem mais baqueada. O tempo foi passando e eles decidiram se resolver. Depois que a minha mãe descobriu o caso com meu pai, ele prometeu que não voltaria mais com essa mulher. E desde então, pelo que parece, ele nunca mais voltou a ter caso com ela. Mas eles vivem se aturando, sabe? Vivem naquele relacionamento que, do fundo, a gente sabe que eles não se gostam. E por conta da quantidade de estresse que a minha mãe passou durante a gestação dela, o meu irmão nasceu com um grau de autismo. Hoje, eu amo meu irmão demais. Nossa, eu sou apaixonada no meu irmão. Mas o que eu digo é que o ano de 2014, pra mim, foi o ano mais marcante da minha vida. Foi o ano mais triste, sabe? O ano em que meu pai traiu minha mãe, em que eu perdi a minha avó, em que a gente passou por um aperto financeiro horrível. E muitas das vezes, eu até pensei em ter mágoa do meu pai, sabe? Por conta da coisa que ele proporcionou, que ele afundou, sabe? Se a gente estava ruim, eu sei que ele piorou a nossa situação. Mas eu não consigo sentir mágoa do meu pai. Independente de qualquer coisa, por mais que ele fez minha mãe sofrer, ele fez todo mundo sofrer, eu não posso carregar essa culpa comigo, sabe? Eu não posso trazer essa responsabilidade pras minhas costas. Até porque existe uma coisa em que eu falo muito e que eu trago ela pra minha vida. Honrar pai e mãe, pra que você tenha dias prolongados na Terra. É o que eu acredito e é o que eu faço. Independente da situação dos dois, eu honro meu pai e minha mãe, respeito meu pai e minha mãe e eu amo os dois, sem me meter e sem carregar a culpa dos erros deles. Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história exatamente porque existem muitos filhos que carregam o peso dos problemas dos pais. Ah, porque o meu pai traiu minha mãe e eu odeio meu pai. Errado! A gente não pode cortar a ordem dos negócios. Você não pode carregar o peso da sua mãe. Você pode sentir desconforto com o seu pai. Você pode ser sincero com ele ao ponto de sentir que também foi magoado, que também foi traído por magoar a mãe. Mas você não pode carregar esse peso. Você não pode penalizar o seu pai pelo que fez como a sua mãe. O fardo é dela. E muitas das vezes os filhos não entendem isso. Eu, por exemplo, não entendia isso. Eu passei a entender depois de mais velha. O que eles escolheram é a responsabilidade deles. Eu não posso pegar nem o fardo do meu pai e nem o da minha mãe. Então fica de exemplo. Honrar pai e mãe sempre. Tem uma coisa que a minha terapeuta sempre fala e que é difícil. É muito difícil de aceitar. Mas se a sua mãe acabou de te parir e te colocar no lixo, você tem que continuar honrando ela porque foi ela que te deu a vida. Então é dolorido, mas a gente precisa de aceitar isso na vida. Então achei muito legal o fato dela não carregar essa responsabilidade, dela não culpar o pai, dela não culpar a mãe, dela não se meter em uma coisa em que não diz respeito a ela. Ela apenas está sofrendo ali dentro de casa com eles, mas ela honrando os dois, ela consegue se sobressair dentro de casa. Então é um convite para quem está passando por problemas dentro de casa com o pai e com a mãe. O pai magoa a mãe, aí a mãe desconta em você. Ou a mãe faz alguma coisa com o pai, o pai desconta em você. Isso é muito doloroso, mas quando você tem amor e honra um dos dois, você fica mais aberta a ser feliz, sabe? E a não carregar o peso e a culpa de nenhum dos dois. Você já passou por isso? Qual foi o ano mais triste da sua vida? Deixe aqui nos comentários, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.